Música Ótica patuense e ótica prime, tradição e modernidade há mais de 40 anos cuidando da sua visão. Rua Rui Barbosa, 257 e Solon Lucena 64, no centro de Patos. Sexta-feira, dia 12 de julho, hoje de forma diocesana, iniciando o nosso congresso missionário, na celebração dos 60 anos da diocese, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículos de 16 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sere, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, é que falará através de vós. O irmão entregará a morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade, vos digo, vós não acabareis de pecorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. O Evangelho remarca as dificuldades e as contradições que o cristão haverá de sofrer por causa de Cristo e de seu Evangelho. E como deverá resistir e perseverar até o fim. Jesus nos prometeu, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas não prometeu aos seus um caminho fácil. Antes, pelo contrário, lhe disse, sereis odiados por todos por causa do meu nome. A Igreja e o mundo são duas realidades de difícil convivência. O mundo que a Igreja há de converter a Jesus Cristo, não a realidade neutra, como se fosse uma ser virgem que só espera o selo que lhe dará forma. Isto só teria sentido assim se não tivesse havido uma história de pecado entre a criação do homem e a sua redenção. O mundo, como estrutura afastada de Deus, obedece a outro Senhor, que o Evangelho de São João denomina como o Senhor deste mundo. O inimigo da alma, o que fez com que o cristão fizesse um juramento no dia de seu batismo, de desobediência, de dizer não ao inimigo, para pertencer somente ao Senhor e à Mãe Igreja, que ele engrenou em Jesus Cristo. Mas o batizado continua vivendo neste mundo e não em outro. Não renuncia à cidadania deste mundo, nem lhe nega a sua honesta contribuição para mantê-lo e melhorá-lo. Os deveres da cidadania cívica são também deveres dos cristãos. Pagar os impostos é um dever de justiça para os cristãos. Jesus disse que nós, seus seguidores, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não pertencemos ao mundo incondicionalmente, inteiramente. Só pertencemos a Jesus Cristo e a sua Igreja, verdadeira pátria espiritual que está aqui na Terra e que transpassa a barreira de espaço e de tempo para desembarcar-nos na pátria definitiva, que é o céu. Esta dupla cidadania, inevitavelmente, se choca com as forças do pecado e do domínio que move os mecanismos mundanos. Repassando a história da Igreja, podemos sentir a perseguição como marca da Igreja através da mais duradoura de todas, a Igreja que se torna esta grande força de luta. O discípulo de Jesus é uma ovelha mansa, cuidadosa, renovada e convertida pela graça de Deus. Mas uma ovelha de Jesus não é ingênua, ela vive num mundo cercado por lobos ferozes. Esses lobos querem atacá-las, tirar a vida delas para que não sejam rumo, não sigam este rumo do pastor eterno, que é Jesus. O bom pastor tem um remédio para suas ovelhas. Ele as ensina como devem viver neste mundo. O remédio para nós, que somos ovelhas no redio de Jesus, é a prudência da serpente, como nós precisamos ser prudentes. Não podemos ser pessoas bobas, ingênuas, achando que tudo cai do céu, que tudo Deus vai cuidar. Ele cuida de nós, Ele nos abençoa, mas nos deixa diligentes, atentos, cuidadosos, prudentes em tudo aquilo que fazemos. Não podemos expor nossa vida ao perigo, não podemos fazer aquilo que é errado, nem ficar de braços abertos esperando que tudo caia do céu. Não, precisamos com determinação fazer a nossa obrigação e responsabilidade. Há muitas pessoas de braços cruzados, esperando que Deus venha em socorro delas. Não é com passividade, mas com prudência e determinação que age uma ovelha de Jesus. Ela trabalha, corre atrás, luta, faz a sua parte, previne-se, não se expõe ao mal, nem ao perigo. Uma ovelha de Jesus pensa, raciocina, medita e confia na graça de Deus, mas nunca deixa de fazer a sua parte. Não confundamos fé com ingenuidade. Num português bem claro, um discípulo não pode ser um lobo do mundo. Precisa ser lealmente uma pessoa muito prudente, fazer o seu discernimento. Isso convém, isso não convém. E não ficar dizendo, foi Jesus que mandou, foi Deus que me falou. Tomemos muito cuidado com isso. Muitas pessoas estão fazendo muita coisa em nome de Deus, mas não precisam ficar falando. É a cabeça e a mente da pessoa que não sabe discernir o verdadeiro caminho. Segunda coisa que devemos ter sempre em mente, é a ovelha de Jesus é simples, humilde, não é arrogante, nem se comporta com altivez e orgulho. A todos um feliz e abençoado dia, final de semana, na graça de Deus. Todos um feliz e abençoado congresso missionário. Ótica Patuense e Ótica Prime, tradição e modernidade há mais de 40 anos cuidando da sua visão. Rua Rui Barbosa, 257 e Solon Lucena, 64, no centro de Patos. Rua Rui Barbosa, 258 e Solon Lucena, 64, no centro de Patos.